Música No programa de hoje vamos falar sobre as oportunidades e o planejamento necessário para aquelas pessoas que querem abrir um negócio e se tornarem empreendedoras. Música O fechamento de postos de trabalho e desemprego gerado pela desaceleração da economia estão forçando o brasileiro a se reinventar para garantir uma renda. Mas antes de abrir qualquer negócio e se aventurar no mundo do empreendedorismo, é preciso ter muito planejamento. Para comentar sobre o assunto, estamos aqui com a analista do Sebrae São Paulo, Diego Pereira. Diego, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Diego, é fundamental que a pessoa que queira abrir um negócio faz um planejamento, né? Ah, sim. É muito importante. Principalmente investir em uma boa pesquisa de mercado. Além de validar a ideia daquela pessoa, também vai mostrar para ela quais são os principais interesses do mercado que ela vai atuar. Como que ela vai atingir diretamente a necessidade do futuro cliente. Legal, Diego. E o plano de negócios também é do mesmo importância, né? Mesma importância, viu? Vale a pena ressaltar que é muito recomendado o desenvolvimento do plano de negócios, porque vai alinhar a sua expectativa desse novo mercado com a sua capacidade financeira. Além de ressaltar todos os pontos importantes e que você tem que ter muita atenção para atuar nesse novo mercado. Legal, Diego. Diego, e como funciona o procedimento jurídico para quem quer abrir um negócio? Bem, hoje no Brasil a forma mais fácil e prática para se formalizar é o MEI, o microempreendedor individual. Então, para aquela pessoa que vai trabalhar sozinha, com no máximo um funcionário, o faturamento ainda este ano, até 60 mil, vale ressaltar que é proporcional à data que a pessoa abrir a empresa. Se essa pessoa tem essas características, basta que ela acesse o portal do empreendedor e faça a sua formalização. Legal, Diego. E como que o Sebrae pode ajudar? Existe algum produto, algum serviço? Sim, sim. Nós temos uma cartilha, que está disponível aqui embaixo, que é para quem já é empreendedor e está passando por esse sufoco agora na crise. Então, alavanque a sua empresa em tempos de turbulência, está disponível aqui no comentário. E hoje, a partir das 18 horas, nós vamos ter uma live, que é uma palestra online sobre empreendedorismo. O consultor do Sebrae tira todas as dúvidas, dá vários exemplos e é gratuito. Então, aqui embaixo também, nos comentários, está lá a descrição para que você possa acessar e participar. Legal, Diego. Diego, e hoje já está no ar um novo episódio do Conte Sua História. A websérie do canal do Sebrae São Paulo, no YouTube, conta com casos de sucesso no empreendedorismo. O personagem da vez é o empreendedor Altino Danesim. Ele tinha apenas um automóvel caravan para dar de entrada em um restaurante vegetariano que estava falido. Com a ajuda do Sebrae, ele reestruturou o negócio e se tornou referência no ramo, servindo até mesmo legumes orgânicos cultivados por ele mesmo. Diego, bem bacana o caso, o Conte Sua História é um produto legal que o Sebrae oferece. É sensacional, inclusive vai passar agora o vídeo, a gente vai poder conferir. Você nunca entrou numa cozinha, para com isso, você vai jogar dinheiro fora. Eu com três filhos, né? Você é doido. Aí eu falei, caramba, doido não. Doido era quando eu trabalhava e usava despertador para levantar e levantava triste por ter que trabalhar. Hoje, o nosso restaurante tem produção própria. Tudo que vem do meu sítio é 100% orgânico. Olha o tamanho disso. É bom demais, não? Tudo isso que me ajudou, Sebrae, das horas que eu mais precisava. Sabe quando você corre para o seu pai ou corre para a sua mãe? Eu corria para o Sebrae. O Conte Sua História é inspirador, né? Então, você que quer se tornar um futuro empreendedor, pode assistir os vários vídeos aí no comentário, no endereço que foi postado aí no comentário, para você se inspirar e acertar cada vez mais na sua ideia. Diego, muito obrigado pela participação. Obrigado, obrigado a todos. E hoje a gente fica por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode escrever nos comentários que a equipe de atendimento está de olho para responder. O link Sebrae vai ao ar na segunda a sexta, às cinco e meia da tarde. na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e também no Periscope. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.